Inclusive já começou, viu, o Estevão em algumas localidades. Obrigada, Diego, por toda a explicação, porque esse processo eleitoral por aqui é complicado. Guardem esse número mágico, 270 delegados, a maioria do colégio eleitoral, é de olho nesse número que nós estamos, bem como Donald Trump e Kamala Harris. São agora 6 horas e 11 minutos aqui em Washington, D.C. Por aqui, as urnas serão abertas às 7 horas da manhã, portanto, falta menos de uma hora para o começo da votação na capital americana, só que em Nova Iorque as urnas já foram abertas, agora, 6 horas da manhã. Quem está por lá é o Sérgio Patrick, nosso repórter, que já acompanha a movimentação e vai trazer para a gente as informações. O Patrick, nos conte, muita gente já está aparecendo nesses primeiros minutos de votação por aí? Olha, Carol, cheguei aqui minutos antes dessa zona abrida, esse local de votação abrir. Por enquanto, só dá para ver essa luz meio amarelada aqui atrás de mim, né? Mas tem um painel bonito, é uma escola de artes, uma escola de ensino médio de artes. Já dá para ver algumas coisinhas, porque está começando a clarear o dia aqui em Nova Iorque e a gente tinha uma fila de aproximadamente 20 pessoas quando eu cheguei aqui, 5 para 6, né? E assim que os portões foram abertos, essa fila acabou e a gente tem aí os primeiros minutos sem fila nesse local de votação aqui em Manhattan, no coração de Nova Iorque. As primeiras pessoas que entraram saíram em aproximadamente 5, 6 minutos, né? A cédula tem, além do voto à presidência, também, por exemplo, aqui na cidade de Nova Iorque, pelo menos 5 propostas relativas a discussões do prefeito Eric Adams e do Conselho Municipal. Então, cada local tem cédulas, tem propostas diferentes, depende se você tem no seu distrito uma eleição, por exemplo, para o Congresso, e isso tudo vai afetar, claro, o tempo que as pessoas vão passar lá dentro colocando o seu voto, né? Mas tem sido, pelo menos por enquanto a gente observa aqui, algo que as pessoas têm feito com rapidez. Tem um carro da polícia também posicionado aqui. A expectativa das autoridades é que as filas se formem naturalmente ao longo do dia, porque mesmo com mais de um milhão de votos antecipados, Nova Iorque tem mais de 5 milhões de pessoas habilitadas para votar, então tem muita gente que vai votar ainda hoje. A expectativa é realmente de que filas sejam formadas e que as pessoas tenham que ter paciência, né? E por aqui isso deve acontecer só ao longo do dia, até porque o horário também de votação é bastante longo, começou agora às 6 da manhã no horário daqui, 8 de Brasília, e vai até às 9 da noite daqui, 11 da noite de Brasília. E não foi só Nova Iorque, não. Oito estados já têm locais de votação abertos, além de Nova Iorque, Connecticut, New Jersey, que ficam bem aqui pertinho, tem muita gente que mora nesses estados e trabalha em Manhattan, ainda New Hampshire e Virginia, e algumas localidades dos estados de Indiana e Kentucky, esses dois têm diferentes fuso horários, então algumas localidades vão abrir só daqui a 45 minutos, aproximadamente, porque estão no horário central dos Estados Unidos e também no estado do Maine. A gente já teve alguns locais de votação abertos, portanto, já começou a votação presencial, né? Depois de tantos votos antecipados, agora a gente tem a votação presencial, nesse que é o grande dia da eleição americana, por enquanto, com tranquilidade. O clima está ficando um pouquinho melhor aqui em Nova Iorque, já não está tão frio, né? Então, as pessoas devem poder votar com tranquilidade, mas a polícia se prepara também, claro, para qualquer eventualidade, especialmente aqui em Nova Iorque, a preocupação é com uma possível intimidação com as pessoas que estejam na fila ou até dentro dos locais de votação, onde alguns policiais também vão ficar estrategicamente posicionados. Obrigado, Carol. Obrigado, Carol. Obrigado, Carol. Obrigado, Carol. Obrigado, Carol.